Tem uma ironia pra você. O homem que desperdiçou toda a sua vida tentando destruir o mundo e agora o seu filho é o único que pode salvá-lo. E cá estou eu pra esgatá-lo. O cara que matou seu pai. Como eu disse, ironia. Eu não sei, talvez destino. Já faz três anos desde que eu matei o Asker. Eu não posso continuar com isso toda a vida. Depois que resgatarmos Jake eu tô caindo fora. O quê? Espera um minuto. Já é hora de alguém tomar o meu lugar. E ficaria honrado se fosse você. Eu... eu acho que eu não tô pronto pra isso. Você chegou até aqui, não chegou? Beleza. Vamos nessa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto